Vamos falar de Libertadores, porque o Atlético Mineiro entrou em campo para enfrentar o Boca Júnior lá na Argentina contra o Boca, na bomboneira, a gente tem imagens inclusive, assustou viu Juliana, o Boca Júnior foi um pouco melhor que o Atlético Mineiro no jogo, inclusive teve um gol anulado pelo VAR, o Boca quase venceu esse jogo aí pelo Atlético Mineiro, a gente sabia, a gente falou que no Sport Play que seria um dos confrontos mais equilibrados dessas oitavas de final da Libertadores, mas ficou no 0x0. Na Libertadores, ainda mais jogando lá na bomboneira. Com certeza, ia ser difícil, a gente sabia que ia ser difícil para o Atlético, mas foi um bom resultado para o Atlético que agora vai decidir lá em Minas Gerais se vai para as quartas de final ou não agora na semana que vem Juliana. É, a gente já tinha falado que ia ser um jogão, que para mim ia ser um dos jogos mais difíceis dessa oitava de final para os brasileiros, então até que o resultado foi positivo, foi empatar com o Boca Júnior 0x0 fora de casa, é um resultado muito bom.